Música Não concordo com essa lei Estava muito das miúdas Então trabalho O Agostinho Neto quando chegou a falar em produção Falei três vezes, produção, produção, produção Não é só da empresa Também em casa O que é que fazia para pegar as miúdas? É dançar Só nas farras, se está na rua é como Chega mesmo lá já dá um estoque A brincadeira demora O inimigo nenhum para mudar na nossa terra Correto, correto Uma juventude correta ou cheia de traquinismo? Nós não podemos, brincadeira tem uma hora Agora nesse momento Chama-se Kadhafi, presidente da Líbia Sou funcionário do Ministério da Defesa Música 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 Música